Fala galera, beleza? Eu sou o The Boys e se liga, esse vídeo daqui a gente vai tentar fazer uma coisinha diferenciada Sabe esse cenário de fundo que vocês estão vendo aqui? Ele sempre aparece quando eu estou gravando algum vídeo Eu não sei se vocês reparam ou se vocês não estão nem aí pra minha cara no vídeo Mas o que a gente vai fazer? Essa parede amarela aqui, a gente vai mexer nela A gente vai pintar essa parede de preto pra ver se dá um destaque maior E tentar acrescentar um pouco de LED em volta desses nichos que vocês estão vendo lá aqui Então vamos ver se vai dar certo e vamos lá pro processo de desmontar tudo isso aqui Pintar a parede e montar e ver o resultado final Então vem comigo nesse vídeo que a gente vai começar a brincadeira aqui Mas antes da gente começar, já vai deixando seu like aqui embaixo Se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sino de notificações Pra receber tudo que a gente postar aqui no YouTube Então, bora lá! Bom, tirando toda a bagunça, agora só falta soltar esses nichos aqui Então bora lá soltar o que falta pra gente iniciar o processo de proteger o chão E começar a pintar a parede aqui Bora lá! Bom, a gente já fez quando prepara aqui tudo que a gente tinha que fazer Agora vamos pra parte mais difícil que é começar a pintura Bom, a parede pintada não ficou das melhores do mundo, absorveu muita tinta A tinta não deu, a gente fez milagre aqui pra cobrir tudo Pelo que a gente tinha tinta E agora bora começar a montar tudo de novo aqui Então vamos lá! Gente, tive que parar o processo aqui pra mostrar o negócio pra vocês Eu tive que colocar essas fitas de LED aqui, ó Estão todas aparecendo aqui E eu tive que cortar, né? Porque a ANTA não sabe colocar direito os negócios Então eu tive a brilhante ideia de cortar e fazer emendas com os fios Talvez não deixe pra ver agora, porque já tá de noite, mas tentar chegar perto Um lugar que esteja mais claro Que dá pra vocês verem as gambiarras que eu fiz Não sou nenhum especialista em sonda Mas o importante é que o resultado Chegou! Ó! Que legal! Bacaninha, né? Bacaninha, né? Desligou? Pelo controle remoto Ainda falta ligar alguns fios, né? Pra poder ativar a quantidade de cor que tem aqui Mas vamos com calma, que já deu trabalho demais Só ligar esses dois fios aqui Ainda tem mais dois fios pra ligar em tudo isso daqui de peça Dá a volta aqui, vem pra cá, vai pra lá, dá a volta Tudo isso pra iluminar o quarto Mas eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou essa iluminação Depois que a gente continuar montando isso daqui Então, bora dar continuidade aqui ao nosso processo de colocar tudo de volta Pra gente ver como é que vai ficar o resultado final Prontinho o resultado final Diz aí, o que vocês acharam? Lembrando, parede do começo do vídeo E agora a parede final Ficou melhor? Ficou bom? Ficou bom? Agora, o que vocês acharam, hein? Ilumina! Ó, iluminação Que legal! Vamos apagar a luz pra vocês verem como é que fica? Obviamente que vai tampar os bonecos Não tem nem o que falar, né? Os leds estão laterais, não por dentro Não é a ideia de focar tanto assim Mas, o que vocês acharam aí? Vamos ver como é que fica na questão da minha câmera Mostrando o cenário de fundo agora? Bom, esse aqui é o resultado Pra gente aqui em frente à câmera O cenário de fundo Eu deixei a luz do quarto apagada Tô com o ring light aqui na minha frente Com o tom de amarelo bem baixo A posicionada pra cima Pra dar uma clareada, né? Tanto que fica assim, ó Só apagar, ó Tá vendo? Fica mais escuridão A câmera não se adaptou muito bem pro cenário escuro Ela ficou bem granulada Mas eu acredito que Como ela vai ficar no cantinho aqui direito Não vai ter tanto problema pra gente utilizar ela em live E voilá! Se liga! Que tal? Lembrando que eu só coloquei por hora a luz azul Depois eu vou ter que puxar o acaminhamento Pra completar a luz vermelha e a luz verde E assim ter essa brincadeira Que esse show de carnaval aqui Dessa quantidade de cor aqui Que tem no botãozinho, tá vendo? No controlinho Então diz aí O que vocês acharam aqui do cenário de fundo Pra gente usar de fundo aqui nos vídeos Lembrando que agora já tá a noite aqui Eu levei o dia inteiro Pra poder soldar todos esses fios aí Não tem essa prática E o quarto tá apagado Com a luz acerta vai ficar bem diferente Já mais um destaque no LED Que a gente queria fazer, né? Mas diz pra gente aí O que vocês acharam aí Vou até apagar aqui O que vocês acharam desse cenário de fundo Ficou melhor, não ficou? Lembrando que lá no começo do vídeo Vocês viram como é que tava E vocês viram também Ali no processo de montagem Como é que ficou E diz pra gente agora Nos comentários aqui embaixo Curtiu esse vídeo? Gostou desse trabalho que a gente fez? Dessa variação de vídeo? Da gente tentando modificar aqui? Já que a gente ia modificar Por que não trazer isso como vídeo pra vocês? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se for novo por aqui E ativa o sininho de notificações Pro YouTube te avisar sempre Que a gente vai trazer conteúdo novo Eu vou ficando por aqui E se você apoia o nosso trabalho Considere se tornar um membro Clicando no botão Seja membro Aqui embaixo E é isso aí Valeu Os nossos membros Que tão apoiando o nosso canal Que estão aparecendo aqui embaixo Um abraço pra vocês Muito obrigado Pelo apoio E é isso aí A gente se vê nos próximos vídeos Valeu, falou E até mais E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí